Estamos em Porto Nacional, estado do Tocantins, uma das cidades mais antigas aqui do estado. Porto Nacional, que já foi Porto Real, já foi também Porto Imperial. A cidade tem mais ou menos quase 300 anos e a gente está aqui no centro histórico. Só para você ter uma base mais ou menos, essa rua que nós estamos é considerada, antigamente pelas pessoas, como a rua do medo e do poder. Por que medo e poder? Esse prédio imponente aqui da esquina, mostra ele, o foco nele, ó. Esse, com essas janelas, portas gigantescas, aqui antigamente era a prefeitura da cidade. A prefeitura da cidade antigamente funcionava exatamente neste local. Agora, desse lado aqui que nós estamos, olha só, que é o arquivo municipal, que é o pessoal do país, mas que, segundo os historiadores, segundo o que é a passagem da história, funcionava a cadeia pública. Aí, eles falam isso por quê? A rua do medo e do poder. O poder ficava do lado, que é a prefeitura da cidade, e aqui a cadeia pública, que seria o medo. E aqui hoje, no cenário municipal, tem a história viva aqui da cidade de Porto Nacional, no estado de Tocantins, cidade que é banhada pelo rio Tocantins, um dos maiores rios do nosso país. E o interessante, que aqui do lado do arquivo e do lado da antiga prefeitura, que hoje é um museu, olha lá na frente, a imponência da catedral, da igreja aqui da cidade, que a gente também vai conhecer. Então, pegue essa visão do centro histórico da cidade. Porto Nacional.